Saúde aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como já disse pela manhã, é um prazer enorme, uma alegria muito grande para mim estar com vocês, celebrando mais um ano de vida que Deus concede a esta igreja que sempre esteve no nosso coração. Nossa primeira passagem por Goiânia foi tão rápida, nós ficamos apenas o ano de 2007 aqui, mas desde então eu acho que teve um ou dois anos que eu não voltei para cá, só. Ó, tamanho o carinho que temos por vocês e sentimos que vocês têm por nós e louvamos a Deus por essa comunhão tão intensa. E hoje estamos aqui para refletir na palavra de Deus acerca do aniversário de 86 anos desta igreja e como Deus a tem conduzido. Hoje pela manhã foi lido um histórico aqui pelo reverendo Erikson, para falar a respeito de como a igreja reformada surge nos esforços dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, como ela vai para os Estados Unidos, como ela vem ao Brasil, como ela chega a Goiânia e se estabelece aqui. E quando a gente começa a refletir sobre a história da igreja, a gente percebe que é um relato de muitos episódios diferentes. Episódios de alegria, episódios de triunfo, episódios de batalhas, episódios de derrotas. E falar da história é falar de altos e baixos. E procurar resgatar essa história é algo que nós devemos fazer para entender de onde viemos, para onde estamos caminhando. E eu queria fazer isso, portanto, a partir do inário do povo de Israel, porque as músicas são um retrato de uma época. A gente ouviu os tigres de bengala dizendo que as músicas que eles cantam dizem um pouco sobre quem eles são. E já foi dito que quando você passa na porta de uma igreja, você já tem uma ideia de que igreja é pelo tipo de música que está sendo cantado lá. Se você ouve alguém orando, dizendo, eu quero de volta o que é meu, rejeita a Brasília, eu quero um BMW, você já sabe que igreja você está. Se você está cantando um determinado tipo de música, você também sabe em que igreja você está. E aquilo que você canta diz muito sobre a sua identidade. Quando nós cantamos, por exemplo, aqui no culto, Castelo Forte é o Nosso Deus e se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, nós estamos lembrando de uma época em que Lutero perdeu parentes por causa da perseguição aos reformadores. E nós estamos cantando de momentos alegres e de momentos tristes e estamos dizendo que o dia da vitória final vai chegar. Aliás, eu estava aqui torcendo para cantar sem letra mesmo, irmão. Quando vai essa, por favor. Porque é exatamente sobre isso que eu vou falar. Eu quero olhar com você para o inário do povo de Israel e ver uma história. A história do povo israelita que não deixa de ser a nossa história. E pensar com você que há uma organização no livro dos salmos. Daqui a pouquinho a gente vai abrir lá o livro. Tá bom? A gente vai lá para o salmo 42, se você quiser ir adiantando. Mas eu quero que você pense comigo como as músicas são organizadas. Eu imagino que a playlist de hoje foi pensada de acordo com as tonalidades, de acordo com os instrumentos, de acordo até mesmo com o encadeamento de toda a participação da banda durante o culto. É assim também no inário que nós usamos o inário presbiteriano novo cântico. Você tem até o hino 40 e poucos. Todas as canções são canções de louvor. Depois você terá as canções de gratidão. Depois você terá as canções de confissão de pecados. Depois você terá as canções de perdão. Depois você terá as canções de comunhão com Deus. E lá para o fim do inário você terá as canções missionárias. E assim vai. Há uma inteligência no inário que nós usamos. Há uma inteligência nas músicas que cantamos. Existe uma organização no cancioneiro do povo de Deus. Que comunica muito a respeito da sua fé. E Deus organizou o cancioneiro israelita para comunicar muita coisa para nós. Lá no Salmo 42, que é o salmo início da minha palavra a você nesta noite. Você deve ver no título dele ali escrito livro 2. Você está vendo escrito isso aí? Pois é, esse é um primeiro sinal da organização do livro dos salmos. Este é o livro número 2. Mas onde é que começa o livro 1? É lá no primeiro salmo. Bom, mantenha a fita da sua Bíblia. Se você tem uma como a minha assim. Passa a fita no Salmo 42. E abre lá no 73. Para você ver que ali começa o livro 3. E para a gente não se demorar, né? Eu já vou aqui contar para você que o livro 4 começa no Salmo 90. E que o livro 5 vai começar no Salmo 107. Bom, está organizado em 5 livros o inário do povo de Israel. Você já ouviu falar de alguma coleção de 5 livros? Como é que ela chama? Pentateuco, não é? Pois é, os judeus disseram entre eles, num comentário rabínico chamado de Midrash, que Deus, através de Moisés, deu ao povo de Israel 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E que Israel recebeu a lei de Deus como uma dádiva, como um presente. E para agradecer a Deus por tudo que Deus havia feito na sua vida, o povo de Israel ofereceu ao Senhor, através de Davi, os 5 livros dos salmos. Então vou sintetizar isso aqui. Deus, por meio de Moisés, dá ao povo 5 livros da lei. Aí o povo, por meio de Davi, oferece a Deus os 5 livros dos salmos. Mas pode ser verdade isso? E aí eu queria pensar com você. Como é que começa o livro do Gênesis? Começa com o homem sem pecado no jardim do Éden. Não é verdade? Como é que começa o primeiro livro dos salmos? Com o homem bem-aventurado, que é justo, que anda nos caminhos do Senhor. O livro de Gênesis fala da criação. E onde é que a gente encontra salmos que descrevem a criação? No primeiro livro, o salmo de número 8 diz que Deus expôs nos céus a sua majestade. O salmo de número 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então fica claro que o livro 1 dos salmos corresponde a Gênesis. E o livro 2, que começa aqui no 42, é o livro que corresponderia a Êxodo. Quando você abre a sua Bíblia no livro do Êxodo, o que você está vendo? Que o povo de Israel está em agonia e em escravidão no Egito e eles clamam ao Senhor. E eles estão querendo a presença de Deus. Olha o salmo 42, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aí vem o livro de Levítico, que é o livro de número 3, onde eles recebem de Deus, lá no Monte Sinai, a instrução para entrar no santuário e entrar na presença de Deus, ali no tabernáculo. Lá o livro de número 3 começa com o salmo 73, aquele salmo em que Asaf está indignado, porque os ímpios prosperam, até que ele entra no santuário de Deus. E é naquele livro, no terceiro livro dos salmos, que você vai encontrar salmos que celebram a presença de Deus no seu santuário, como o salmo de número 84, que eu também estava torcendo para ser cantado. Com a amaveição os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Veja, existe uma correspondência. Aí o povo passa 40 anos no deserto. É o livro de números, não é? Pois o quarto livro dos salmos começa exatamente com um salmo escrito por Moisés, enquanto o povo estava no deserto, que é o salmo de número 90. E o quinto livro corresponderia a Deuteronômio, a repetição da lei. E os salmos que exaltam as virtudes da lei de Deus estão lá. O salmo 119, escrito num acróstico, com as 39 consoantes do alfabeto hebraico, pertence ao quinto livro. Você percebe que existe inteligência no inário de Israel? E parte do que eu vou lhe falar nesta noite depende desta premissa. Que Deus estava conduzindo as coisas quando elas aconteceram. Deus estava conduzindo a criação, o êxodo, Deus estava conduzindo a construção do tabernáculo, a peregrinação no deserto, Deus estava concedendo a lei. Mas Deus também estava dirigindo o processo de registro dessas coisas, quando Moisés as escreveu. Deus estava também conduzindo o processo, quando Israel cantou estas verdades, e cada um dos salmos foi composto, inspirado pelo Espírito Santo. Deus também conduziu a preservação dessas letras, a preservação dessas músicas. E finalmente Deus preservou a compilação e a organização deste livro neste formato. Este é um assunto um pouco novo, você provavelmente encontrará pouca literatura em língua portuguesa sobre isso. Sobre a ideia de que os salmos contam uma história enquanto inário, que o índice do livro dos salmos traz uma mensagem. E em parte nós somos um pouco culpados disso. Talvez você já tenha sido culpado disso também, vai me ouvir assim um pouco cabisbaixo. Quando a gente não preparou direito, ou não pensou muito bem, ou naquela semana não achou nada, que a gente ficasse bastante impressionado, e tem que ler um texto na reunião de oração, normalmente que texto que a gente pega? A gente pega um salmo. Porque um salmo a gente sabe que tem começo, que tem fim e pronto. E os salmos falam sobre toda espécie de emoção humana, mas a gente não precisa ficar com aquele receio de onde que começa, onde que acaba, qual que é o sentido. O salmo é uma unidade própria. E a gente às vezes presta atenção no salmo sozinho, mas a gente não presta atenção no que ele está dizendo como um todo. E para só lhe dar mais um exemplo de que este cenário é organizado com muita lógica, eu queria contar para você, por exemplo, que está sendo visto cada vez mais neste livro, esta sequência, esta narrativa que o repertório musical de Israel nos conta. Jesus falou, por exemplo, em Lucas capítulo 24, verso 26, que convinha que o Messias padecesse e entrasse na sua glória. E Jesus está meio irritado com os discípulos, porque os discípulos não entenderam ainda depois que ele ressuscitou, porque que precisou acontecer tudo aquilo. E Jesus diz assim, mas vocês são devagar, hein? Vocês não leram que era necessário que o Messias padecesse e entrasse na sua glória? E aí eu pergunto para você, onde é que está escrito no Antigo Testamento que o Messias ia padecer e entrar na sua glória? Aí a gente começa a coçar a cabeça e falar assim, é Jesus, eu acho que eu mereço a mesma bronca dos apóstolos, porque eu também não sei. E aí a gente começa a se preocupar em localizar isso. E lá no mesmo capítulo de Lucas, o capítulo 24, lá no verso 44, Jesus está falando outra vez com os discípulos, dizendo, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. E Jesus está dizendo, vai ler o salmo atrás de mim. Normalmente nós costumamos enxergar Jesus com muita facilidade em Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Deus conosco. Nós o enxergamos em Miquéias, porque Belém não é a menor das cidades de Judá, porque dela vai sair o Messias, mas e nos salmos? E aí a gente deve se lembrar, que a maior parte das indicações, que o Antigo Testamento nos faz a respeito de Jesus, não vem na forma de profecias. Se você quiser encontrar Jesus no Antigo Testamento, e Jesus disse, vocês examinam as Escrituras porque são elas que testificam de mim, porque vocês julgam que encontrarão nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim, e ele se referia ao Antigo Testamento, Jesus mesmo está dizendo, eu estou lá, pode me procurar que você vai me encontrar. E o próprio Jesus fez muitas demonstrações de como ele estava lá, não simplesmente na forma de profecias, mas na forma de símbolos. Foi Jesus quem disse que do mesmo modo como Jonas passou três dias no ventre do peixe, ele passaria três dias no ventre da terra. Do mesmo modo como foram ver a sabedoria de Salomão, estava diante do povo alguém que era maior do que Salomão. E a gente então começa a ver a correspondência entre pessoas, objetos, lugares, festas, e tantas outras coisas que vão apontar para o Senhor Jesus. E agora então, se a gente pensa assim, e olha para os Salmos e procura Jesus nos Salmos, a gente começa a ver que realmente era necessário que o Messias padecesse e entrasse na sua glória. Como? O Messias vem da família de Davi. Tanto é que Deus prometeu a Davi que um descendente real, que viesse do seu sangue, se assentaria para sempre no trono de Israel. E então Davi vai ser ungido rei. Mas ele tem que batalhar muito com Saúl antes de conseguir isso. Saúl é o ímpio, e Davi é o homem escolhido segundo o coração de Deus. E Saúl não permanece, mas Davi permanece. E quando Davi assume o seu reinado, muita gente se rebela contra ele. E há inclusive inimigos como os amonitas que querem tentar tirá-lo do trono, ou aqueles que ainda são partidários de Saúl e que querem tirar Davi do trono. O ungido de Deus está sendo questionado. E Davi foi perseguido por Saúl e por tantos outros inimigos durante muito, muito tempo, até que o seu reinado se estabeleceu. E Davi contou essa história para nós no livro dos Salmos. Lá no Salmo número 1, que além de apontar a história de Gênesis e corresponder aos cinco livros do Pentateuco, sabe o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a história de um ímpio que passa e de um justo que permanece. E quem conhece este livro como o livro das canções do mavioso salmista de Israel, o rei Davi, pensa num ímpio que passa como Saúl, e pensa num justo que permanece como Davi. E o Salmo número 1 então está falando, prestemos atenção, Deus vai reinar entre nós, não é através de Saúl, mas é através de Davi. E aí o Salmo de número 2 vai nos convidar a olhar para o ungido de Deus, e recebê-lo como o rei, a não nos rebelarmos contra ele. Ungido em hebraico é o Messias. E aí então nós vamos olhar para isso e dizer, se nós precisamos, queremos progredir e avançar como reino, e vencer e triunfar como nação, nós precisamos seguir a dinastia davídica. Mas Davi sabe que o seu trono e a sua dinastia não são nada perto daquilo que Deus vai fazer através dela, com o Messias definitivo. Então o Salmo 1 fala de um rei Saúl, que vai perecer, e um rei Davi que vai continuar. O Salmo 2 fala de uma nação que precisa aceitar o ungido de Deus, o Messias. Mas aí o Salmo 3, o 4, o 5 e até o 22, você vai ver Davi se queixando que os inimigos o perseguem. E a perseguição, e a lamento, e a perseguição, e a lamento. Até que esse lamento atinge um ápice no Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aí então, quando Davi descreve o seu sofrimento de maneira poética, ele diz que lançaram sorte com relação às suas vestes, que lhe deram a beber vinagre quando ele estava com sede, que uma súcia de malfeitores o rodeia, e que é assim com esse sofrimento que Deus o deita no pó da morte. Mas tudo isso era simbólico, porque isso não aconteceu com Davi, mas aconteceu com Cristo, que citou na cruz, exatamente o Salmo 22, verso 1, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Lembra de Jesus falando que convinha que o Messias padecesse? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Do Salmo 1 até o Salmo 22, você vê o ungido, aquele que Deus escolheu no Salmo 1 para permanecer, e que o Salmo 2 falou que deve ser recebido como ungido de Deus, ele sofrendo com os Salmos de lamento do 3 até o 22. Mas também Jesus falou que convinha que o Messias padecesse e entrasse na sua glória. E aí aquele que veio padecendo do Salmo 3 até o 22, quando ele está para morrer e passar pelo vale da sombra da morte, no Salmo 23, ele diz, eu não vou temer porque tu estás comigo, refrigera-me a alma. E a palavra para refrigerar ali tem a ver com ressuscitar, trazer a vida novamente. E assim aquele que passou pelo vale da sombra da morte, no meio do Salmo 23, termina dizendo que habitará na casa do Senhor para todos sempre. A morte não vai ser o fim. E aí o Salmo 24 entra dizendo, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Olha aí o Messias padecendo e entrando na glória do jeito que Jesus falou, mas não evidente num único texto, às vezes a gente quer entender as coisas assim, a gente quer abrir a Bíblia e ver Isaías dizendo, eis que o Messias padecerá e entrará na sua glória. Não é desse jeito que Deus resolveu contar a história para nós. Deus resolveu colocar um ungido, em hebraico, Messias, em grego, Cristo. Ele colocou Davi como ungido, e fez Davi fugir de Saúl, e fez Davi ser perseguido, e fez Saúl perecer, mas Davi permanecer. E quando Davi foi ungido, Davi foi recusado por muitos. Davi sofreu, 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 sofreu. Mas ele não teve o sofrimento definitivo. Ele governou, e teve uma dinastia que durou bastante tempo, mas essa não é a dinastia definitiva. E ele entrou com a arca em Jerusalém, dizendo, estou trazendo o objeto que simboliza a presença de Deus entre nós, para uma posição de triunfo. E aí ele escreveu o Salmo 24 para falar sobre isso. E quando essa história foi contada desse jeito, a gente a lê e diz assim, ah, agora Jesus me explicou o que é que isso aqui significa. Significa que o Messias ia padecer, e ia entrar na sua glória. Bom, agora eu vou começar a pregar. No Salmo 42. E eu queria mostrar para você, que tem uma outra história contida aqui. Mas a gente vai ter que ler do Salmo 42 até o 49, tudinho. Mas pode ficar tranquilo que é tempo de sermão de um Salmo só, não tempo de sete sermões em sete Salmos. Quando a gente pensa nisso, na ordem cronológica, qual desses Salmos teria acontecido primeiro? Aliás, eu preciso voltar aqui. Por que eu estou pregando nesse grupo aqui? Bom, eu já te mostrei que no Salmo 42 começa um novo livro, não é verdade? Começa um novo livro. Aliás, o segundo livro dos Salmos nos lembra do Êxodo, certo? E o Êxodo nos lembra da nossa salvação. Você já pensou nisso, não é? A gente estava escravo lá no Egito, e agora está indo para a salvação em Canaã. Não sei se faz parte do repertório do Chigues e Bengala. No Egito, escravo, fui, sim, sim. Não, essa não. Mas caminhando voo para Canaã, mas olha só, a gente nunca foi para Canaã, mas a gente canta isso, porque Canaã é um símbolo do céu. E a gente nunca foi escravo no Egito, mas canta isso, porque é um símbolo da escravidão do pecado. E o livro do Êxodo está apontando o que Deus ia fazer com a gente. Ele ia nos tirar da escravidão, ia nos colocar no descanso eterno. Isso é simbólico. Bom, o segundo livro dos Salmos, que começa no Salmo 42, está contando essa história de um sofrimento, de uma escravidão, de um cativeiro, que vai acabar na glória. Então, parte disso, é por aqui que eu estou começando no Salmo 42. Mas note você também, que todos os Salmos do 42 ao 49, são Salmos dos filhos de Corá. Os autores são os mesmos. Então, se você olha aquele título que está nesses Salmos, ao mestre de canto, o Salmo didático dos filhos de Corá, você vê esse título no 42, no 43, e até o 49. Você só não vê esse título no 43. Mas eu prestei atenção nisso. É que o Salmo 43 é o mesmo Salmo do 42. E para você não ficar, assim, desconfiado, eu quero mostrar para você que o versículo 5 do Salmo 42, Porque estás abatido, homem e alma, é o refrão de uma música, que repete no versículo 11 do Salmo 42, Porque estás abatido, homem e alma, e que se repete no último versículo do Salmo 43, Porque estás abatido, homem e alma. O Salmo 43 é basicamente uma estrofe que estava desgrudada, a folha ficou descolada, e depois foi reunida de novo no Salmo 42. É o mesmo Salmo. Então, aqui nós temos músicas dos filhos de Corá, reunidas numa sequência, para nos contar uma história, do mesmo jeito que do Salmo 1 até o 24, a gente aprendeu que o Messias tinha que sofrer e entrar na glória, aqui do Salmo 42 até o 49, a gente vai ter que aprender alguma história. Mas qual seria essa história? Essa história começou primeiro acontecendo, depois sendo transformada em música, e depois sendo transformada em inário, foram três etapas. Vamos tentar resgatar as três etapas aqui. Qual foi a primeira etapa? Quando as coisas aconteceram. O que deve ter acontecido primeiro? Primeiro deve ter acontecido o Salmo 47. E aí, por favor, abra lá. O que aconteceu lá no Salmo 47? No versículo 5, você lê o seguinte, Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Deus subiu? Subiu para onde? A ideia é que a arca, o símbolo da presença de Deus, foi trazida por Davi até Jerusalém, e colocada lá na eira de Araúna, que Davi havia comprado lá no Monte Moriá, para que ali naquele lugar fosse construído o templo. E quando Davi traz a arca, Israel celebra. O Salmo 47, com toda probabilidade, está celebrando aquele momento em que Davi traz a arca até Jerusalém. Isso foi a primeira coisa a acontecer nesta coletânea de salmos dos filhos de Corá. Depois disso, o que deve ter acontecido? O Salmo 48. O Salmo 48 celebra que a cidade de Jerusalém se tornou um lugar de grande alegria. E quando a gente canta Grande ao Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, o seu santo monte e a alegria de toda a terra, a gente tem que se lembrar que estava todo mundo feliz, porque houve uma época há tempos atrás, em que Davi entrou com a arca, colocou a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus, lá no alto daquele monte, centralizou a adoração de Israel, uniu as doze tribos em torno de Deus, e agora todo mundo se alegrava, porque o povo está unido e está caminhando em direção a Deus. Então, primeiro aconteceu o Salmo 47, depois o 48. Passou um tempo, Davi quis construir o templo para Deus, lembra? E Deus falou, não, você não vai fazer casa para mim não, eu é que vou fazer casa para você. Só que há um jogo de palavras aí, quando Davi fala, eu quero fazer uma casa para Deus, ele quer construir um templo para Deus. e quando Deus fala, não, eu é que vou construir casa para você, Deus está dizendo, eu vou construir uma dinastia real para você. E aí então, a partir daquele momento, o rei davídico é visto como também outro símbolo da presença de Deus entre o seu povo. E agora, quando o rei se casa, festão, festão, e o Salmo 45 fala do casamento do rei. Dá uma olhada lá. De boas palavras transbordo o meu coração, ao rei consagro o que compus. Esse rei aqui é o rei humano mesmo, davídico, claro que ele aponta para o rei divino. O Salmo deixa isso bem claro, porque quando você olha para o verso 6, a gente percebe que eles olham o rei humano, mas enxergam através dele o rei divino, porque o verso 6 diz, o teu trono a Deus é para todos sempre. Então, o senhor está nos governando agora através de um descendente de Davi, mas é o teu governo que vai durar para sempre. Então, vamos lá, no 47 a arca entrou, no 48 a cidade virou motivo de alegria, no 45 o rei casou. Que coisa boa. E aí? E aí vai passando o tempo, e aquela comunidade que estava estabelecida, com a arca, com a cidade, com o rei, começa a se afastar dos caminhos de Deus, e você conhece essa triste, história. Os profetas advertem ao povo, e nem sempre o povo dá ouvidos, e Deus manda os inimigos para serem um instrumento da sua disciplina. E o rei Sennacherib, da Assíria, veio até Jerusalém, como um instrumento da disciplina divina, sobre os judeus. Ele cerca a cidade, e diz, nenhum rei conseguiu livrar a sua cidade das minhas mãos, porque você acha que vai ser diferente, ó rei Ezequias. E Ezequias pega a carta do rei Sennacherib, corre lá no templo e fala, ó que Deus, ó o que ele está falando do Senhor. E Deus manda o profeta Isaías dizer assim, ele não vai fazer nada, ele não vai atacar essa cidade. Ezequias confia na palavra de Deus, ele constrói muros reforçados, ele faz a sua parte, cria armamentos para o seu exército, ele tapa uma fonte de águas que havia do lado de fora do muro, para o inimigo não encontrar água fácil para beber, ele canaliza a água do lado de dentro da cidade, para dentro dos muros de Jerusalém, tampando a fonte de Gion, e trazendo a água para dentro de Jerusalém, através do túnel de Ezequias, que foi descoberto recentemente, e a água vem até o tanque de Siloé. E é isso que é celebrado aqui no Salmo 46, veja comigo, verso 2, nós não temeremos ainda que a terra se transtorne, ainda que os assírios marchando sobre a terra, façam tudo tremer, a gente não vai ficar com medo. E por quê? Verso 4 diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Dentro de Jerusalém não tem rio, irmão, mas eles estão se lembrando da canalização da fonte de Gion, e estão dizendo, aquilo é um símbolo de que Deus estará descedentando o seu povo, o povo que se abriga na cidade, onde está a arca, onde está o rei davídico, onde está a presença de Deus, a cidade que é a nossa alegria. Essa cidade, lembra do Jardim do Éden, onde tinha um rio que se dividia em quatro, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Essa cidade, a gente sabe mais do que os nossos irmãos do passado, aponta para Nova Jerusalém, onde sai um rio, que inclusive alimenta a árvore da vida, que produz fruto para a cura de todos os povos. Então, olha quanta coisa já aconteceu. No 47, a arca entrou. No 48, a cidade foi celebrada. No 45, o rei casou. No 46, Senaquerib tentou destruir a cidade, mas Deus a protegeu. Só que a gente sabe que o tempo passou, e o povo se desviou ainda mais dos caminhos do Senhor. E agora não são os assírios, mas são os babilônicos, que virão para ser o instrumento da disciplina de Deus, sobre o reino de Judá, e a cidade de Jerusalém. E dessa vez não vai ter remédio. Jerusalém cai. Nabucodonosor destrói os muros da cidade, destrói o templo, queima tudo, leva todo mundo cativo para a Babilônia. Nós conhecemos a história. E agora está todo mundo lá na Babilônia, lembrando com saudade daqueles dias onde cantavam da arca, onde cantavam do rei, onde cantavam da cidade, onde cantavam do casamento real, onde cantavam do livramento do Senhor, mas agora, agora a coisa está mais difícil. E é aí que entra o Salmo 42, onde a gente vai ler aqui no versículo 4, disse eu, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. No Salmo 42, agora, não tem mais como levar o povo para louvar no templo, porque não tem mais templo. E agora não dá mais para festejar o livramento de Deus, porque Deus não livrou agora, agora Deus disciplinou. E agora, ao invés de todo mundo dizer, olha, tem uma cidade, que um rio alegra, a todos os seus moradores, Deus está lá no meio dela, como diz o Salmo 46, agora todo mundo fica fazendo esta pergunta debochada, do verso 3, do Salmo 42, o teu Deus, onde está? Os babilônicos estão lá, como diz o Salmo 137, chamando os judeus lá nas margens dos rios da Babilônia, quando eles escondem a harpa e penduram em cima da árvore, isso não é lugar de guardar a harpa, mas porquê que eles escondem a harpa em cima do salgueiro? Porque eles não querem que os debochados babilônicos digam assim, canta aí uma música de Sião, cantar um dos cânticos de Sião, seria dizer, celebra a sua cidade de Jerusalém, canta aí as glórias daquela cidade, que nós destruímos. E aí o camarada diz, não Deus, eu prefiro que a língua pegue no céu da boca, e que minha mão direita se resseque, para eu não conseguir dedilhar a minha harpa, e para eu não conseguir cantar, de modo que esse homem deboche da cidade, que ele mesmo destruiu. Eu não quero fazer isso. O Salmo 43 faz um eco disso, e o 44 amplifica essa vergonha, quando lá no verso 9 do Salmo 44, a gente lê assim, agora porém, tu nos lançaste fora, e nos expuseste a vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Bom, essa aí é a história. Vamos recapitular, só para deixar bem claro aqui. No 47, lá na época de Davi, ano mil, mil, ano, mil e vinte, mil e dez, antes de Cristo, Davi entra com a arca em Jerusalém. Salmo 47. No 48, todo mundo está olhando e dizendo, que cidade maravilhosa, que alegria de toda a terra, é Jerusalém. No 45, o rei Davídico está casando. No 46, há primeiro sinal da disciplina de Deus, mas há um livramento, das mãos de Senaqueribe, essa é a cidade do Senhor, e nós não vamos temer, porque Deus é o nosso refúgio, tem um rio lá no meio daquela cidade. Mas depois, a disciplina de Deus vem, os babilônicos levam todos para o cativeiro. E o Salmo 42, que é um só com o 43, diz assim, agora está todo mundo debochando de nós, e falando, cadê o teu Deus? E aí no 44, está todo mundo dizendo, o Senhor nos colocou para sofrer vergonha. Essa foi a história. Mas sabe o que é curioso aqui? É que, se fosse para contar só a história, sem interpretação, se Deus tivesse guiado só o processo histórico, e só o momento em que as canções foram compostas, o livro dos Salmos, teria que ter sido organizado, de tal forma que viesse, primeiro o 47, depois o 48, depois o 45, depois o 46, depois o 42 e o 43, e por último o 44. Só que não é assim, que Deus quer contar essa história, e isso é o que me interessa mais do que tudo aqui, é porque que Deus contou essa história de trás para frente. Meu bem, eu vou ter que falar de você agora, eu não costumo fazer isso, mas minha esposa uma vez, eu era seminarista, lá na igreja da Lapa em São Paulo, e a gente tinha feito um esforço danado, até meu irmão ajudou, meu pai ajudou, e a gente comprou o primeiro carrinho zero da vida, um Uno, peladinho de tudo, mas era nosso, e era zero, coisa linda, e aí ela chegou, eu dava aula de piano na igreja, para conseguir ajudar, a pagar as contas e tal, e dez horas da noite, ela chegou para mim, e foi me buscar lá na igreja, depois da minha última aula, e aí ela chegou já com uma cara assim, aí eu falei, o que foi? E ela falou assim, ah, hoje, eu estou parafraseando aqui, tá gente, existe um certo grau de liberdade artística, na minha narração, mas, ela disse assim, hoje quando eu acordei, eu já pisei com o pé esquerdo, e torci o tornozelo, ai que dia, e ele já fazia aquele beicinho, e eu, calma, não, mas aí depois eu fui telefonar, e eu descobri que o telefone estava sem crédito, e não consegui, calma, e depois eu fui no supermercado, e não, não sei o quê, não sei o quê, calma, aí depois na hora do almoço, não sei o quê, calma, aí depois, calma, aí na hora que eu vim buscar você, eu bati o carro, você percebe como existe uma inteligência, na seleção dos fatos, e como as coisas são apresentadas para você, de modo a te conduzir a uma conclusão, gente, você pode fazer isso para tentar livrar a sua barra, ou você pode fazer isso para entender, o que Deus está fazendo no mundo, porquê? não foi o 47 primeiro, depois o 48, depois o 45, depois o 46, porquê que a história foi assim? e é essa pesquisa que os estudiosos têm feito, e eles começaram a perceber, que existem palavras, que estão colocadas em cada uma destas canções, que fazem uma cadeia, que vai costurando esta narrativa, na forma que ela foi colocada aqui, dá uma olhada comigo, que o salmista, no salmo 42, no verso 9, está dizendo assim, digo a Deus minha rocha, porquê te ouvidaste de mim? é como se ele dissesse, o senhor se esqueceu de mim? porquê? porque está todo mundo no cativeiro, no salmo 43, verso 2, porquê me rejeitas? no salmo 44, verso 24, porquê escondes a face? e ainda no 44, 24, porquê te esqueces, da nossa miséria? e esse esqueces, da nossa miséria, é o mesmo ouvidaste, lá do 42, 9, ou seja, o senhor esqueceu de nós? o senhor não está nem aí para a gente? nós estamos aqui no cativeiro, acabou tudo, somos vergonha, o senhor não batalha mais com os nossos exércitos, parece que Deus rejeitou o salmista, e ele agora vai falar de opressão, 42, 9, diz assim, porque ei eu de andar lamentando, sob a opressão dos meus inimigos, essa palavra opressão no hebraico, também aparece no 43, 2, porque ei de andar eu lamentando, sob a opressão dos meus inimigos, e essa opressão que é individual, vai para o salmo 44, virando uma opressão nacional, 44, 24, que nós lemos, porque escondes a face, e te esqueces da nossa miséria, e da nossa opressão, então qual é a questão aqui, nos primeiros dois salmos, desse scrapbooking divino aqui, com canções que foram selecionadas, e organizadas de uma maneira temática, o senhor se esqueceu de nós? O senhor está bravo com a gente? O senhor está dormindo? O senhor não está vendo, que nós estamos sendo oprimidos? Esses inimigos, inclusive, afastaram o salmista da casa de Deus, nós já lemos no 42, 4, que ele dizia assim, como eu tinha saudade da época, que eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão, a casa de Deus, só que agora não tinha mais templo, no 43, verso 3, ele diz assim, eu quero ser levado ao teu santo monte, e aos teus tabernáculos, no 44, verso 9, ele lamenta, porque ele foi lançado fora, e no 44, 11, ele não pode mais fazer isso, porque ele foi espalhado entre as nações, então alguém dizendo aqui, no 42, 43 e 44, o senhor se esqueceu de mim, o senhor me rejeita, eu estou sendo oprimido pelos inimigos, eu queria ir para a igreja, para o templo e não posso, eu não posso mais levar as pessoas, para adorar no teu monte, eu fui espalhado entre as nações, e agora todo mundo debocha de mim, e a pergunta é repetida, no 42, verso 3, o teu Deus, onde está? No 42, verso 10, o teu Deus, onde está? E como resultado disso, o salmista está dizendo assim, eu quero Deus, a minha alma tem sede de Deus, que é a maneira como o 42 começa, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? Eu quero ir para o templo, eu quero mostrar para as pessoas, meu Deus está aqui, eu quero, eu quero que essa sede passe, o 42, o 43 e o 44 estão falando disso, mas qual é a resposta, desta sede? Qual é a resposta desta busca por Deus, onde está? É o 45, é esse rei bonito que está casando, e todo mundo está dizendo agora, olha para ele, e a canção que muitos de nós conhecemos e cantamos, diz, ao rei dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordo o meu coração, ela capta bem o espírito do salmo, porque apesar de olhar para um rei davídico, ela está apontando para o supremo rei dos reis, senhor dos senhores, e o que é curioso aqui, é que aquela alma que estava com sede, agora ela tem um coração que transborda, que flui, que jorra, a sede passou, mas ela passou como? Olhando para o rei, olhando para o rei, sabe o que é curioso aqui meus irmãos, é que normalmente, a gente quer que o problema passe, e nem sempre Deus está interessado em nos responder assim, muitas e muitas vezes, quando nós estamos com um problema, Deus simplesmente quer que a gente olhe para Ele, um africano, debatia com um norte-americano, duas realidades sociais muito diferentes, e dizia para ele assim, vocês são meio estranhos, porque quando a gente tem uma dificuldade aqui na África, a gente ora pedindo a Deus, que nos ajude a suportar a diversidade, a passar por ela, e quando vocês tem uma dificuldade, vocês ficam orando para Deus tirar a dificuldade, é um jeito bem diferente de olhar para as coisas, só que nenhum dos dois está completamente certo, a luz da escritura, a luz da escritura, quando o problema aparece, o que Deus mais quer, não é simplesmente tirar o problema da frente, e não simplesmente te dar força para passar por Ele, Ele quer que você olhe para Ele, e chegue mais perto dEle, como é que foi que as coisas aconteceram com Jó? Jó está lá sem filhos, sem bens, sem saúde, com amigos que perturbam a existência dEle, por 38 capítulos batendo boca com Ele, aí Deus aparece, e aí ao invés de dizer, Jó vou curar você, ou então Jó vou te dar força para passar por essa, Deus olha e fala assim, Jó onde é que você estava, quando eu estava construindo o mundo, quando eu fiz as estrelas, você olhou para mim, você sabe com quem você está falando? Aí o Jó fala assim, acho melhor colocar a mão na minha boca, porque eu não sei do que eu estou falando, e aí agora Ele dizia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, o que é que foi o remédio de Deus, em primeiro lugar para a situação de Jó, foi se revelar a Ele, como é que foi no caso de João, na ilha de Pátios, no livro do Apocalipse, João é o último apóstolo vivo, todos os outros já haviam sido martirizados, cristãos estão sendo queimados em praça pública, pelo imperador Domiciano, parece que está tudo perdido, aí Deus se aparece, se mostra para João e fala assim, vem cá que eu vou te mostrar um negócio, e aí ele tem a visão do céu, e sabe o que é que ele descobre? Que está tudo sob controle, e não mudou nada, João não saiu da ilha de Pátios, direto de cruzeiro para a ilha de Caras, não foi isso que aconteceu não, ele sofreu, muitos outros continuaram perseguidos, e a realidade não mudou, mas eles estavam vendo Deus, está aí uma coisa que nós precisamos aprender como igreja, mais do que qualquer outra coisa, a resposta de Deus para as nossas dores, e para as nossas lutas, não está nas circunstâncias, não está mesmo em qualquer outro lugar, a não ser que olhar para o rei, olhar para o rei, e aí então esse rei aparece, que coisa boa, apesar de termos problemas, nós podemos olhar para esse rei, mas lembra da pergunta, onde é que está esse rei? Esse rei é o rei que está casando, mas quando a gente lê o Salmo 46, a gente vê uma resposta interessante no verso 5, Deus está no meio dela, Deus está no meio desta cidade, e a gente sabe aqui, que a linguagem é totalmente escatológica, porque não só o rio que está naquela cidade, que é celebrada no Salmo 46, aponta para o rio da Nova Jerusalém, até mesmo como a linguagem, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, vai ler lá a descrição do que vai ser, o juízo de Deus, quando Ele vier, para fazer novas todas as coisas, no livro de Apocalipse, a ideia de monte se levantando, e o mundo inteiro se transtornando, e você seguro, porque você está em Deus, é tomada lá no livro do Apocalipse, e aqui então a linguagem é essa, nós não vamos ter medo de absolutamente nada, porque o nosso rei está conosco, e nós vamos estar seguros ao seu lado, aí então, nós vamos ver a cidade desse Deus, ser celebrada no Salmo 48, ela é uma alegria de toda a terra, o Salmo 49 vai falar, escutem vocês povos todos, eu vou falar sabedoria, e vai falar a respeito destas coisas, como um todo, além do que o Salmo 47, mandou o mundo inteiro celebrar Deus, como rei de toda a terra, qual é o ponto aqui portanto meus irmãos? o ponto é que a história da igreja, pode ser feita de altos e baixos, e a gente não pode tampar o sol com a peneira não, vamos falar aqui claro, tem momentos da história da igreja, que são bonitos, mas tem momentos que são feios, não tem? tem época que a igreja está bem, tem época que a igreja está sofrendo, por conta do meu pecado, do seu, por conta do pecado do pastor, do conselho, dos presbíteros, dos diários, dos membros, por conta de tanta coisa, estou vendo uma moça tirar foto aqui, vai ficar para a história, é aniversário e o templo não está cheio, e eu estava lá com o presbítero Hernan na porta ali, a gente lamentava, não é senhor Hernan? tanta gente vindo para a casa de Deus, e em um determinado momento, os diáconos precisaram dizer, acabou o lugar, que luta, você vai sair na foto de máscara, e a gente não vai tampar o sol com a peneira, não, essas coisas acontecem, essas coisas são tristes, e tentar celebrar a história da igreja, com um triunfalismo tolo, não é enxergar a totalidade, da mensagem da Bíblia, a Bíblia nunca apagou da história, os momentos em que os inimigos debochavam, e falavam, cadê o teu Deus? só que a resposta da escritura, sempre foi clara, veja o que Deus está fazendo, você pode passar até por dificuldades, como aquelas do cativeiro babilônico, você pode passar até pela opressão dos inimigos, você pode passar por blasfemadores, por pessoas que zombem de você, por dificuldades tremendas, oprimido, com sede de Deus, mas olha para o rei, esse rei que Deus te deu, esse rei que vai casar com o seu povo, ele é o noivo, e ele vai voltar para buscar a sua noiva, e você vai morar com ele, numa nova Jerusalém, que tem um rio, cujas águas trazem vida, o novo céu e a nova terra, e você vai habitar ali para sempre, seguro, essa é a resposta, e por isso que eu torci tanto, para cantar o dia da vitória, porque esse é o dia que nós estamos aguardando, isso portanto não é, um consolo tolo, para nós, e essa não é uma visão ingênua, e supérflua da história da igreja, nós temos que olhar para o que Deus está fazendo, e dizer, de vez em quando, teremos momentos difíceis, de vez em quando, teremos momentos gloriosos, mas nós não podemos perder de vista, em momento algum, que no final vai dar tudo certo, e se ainda não deu tudo certo, é porque ainda não chegou ao final, e é por isso que nós temos esperança, e caminhamos, e celebramos, mesmo no meio das lutas, cantamos, mesmo que seja de máscara, congregamos, mesmo que seja com restrições, de concentração, cultuamos, mesmo que seja no telão lá do IP, ou pelo YouTube lá em casa, a gente não vai parar, porque Deus está agindo, no meio da nossa história, quero terminar contando para você, uma história verdadeira, um fato, aconteceu lá na Inglaterra, Caterine, era uma adolescente inglesa, que mudou de escola, quando tinha 13 anos de idade, seus pais haviam progredido financeiramente, e ela agora podia frequentar, uma escolinha melhor, mas as meninas da nova escola, já estavam juntas há algum tempo, já tinham a sua panelinha, já se conheciam, já se entrosavam muito bem, e não queriam abrir espaço, para que Caterine pudesse entrar, além disso, ela não era uma aluna interna, como as outras estudantes, daquele colégio, e com isso, ela perdia muitas oportunidades, importantes de entrosamento, já que as maiores brincadeiras, e conversas, aconteciam à noite, ou nos fins de semana, mas nesses horários, ela estava em casa, com seus pais, ela poderia se tornar popular, como uma boa jogadora, de hockey, que era, mas aquela escola, não possuía essa modalidade de esporte, ali era praticado, apenas o lacrosse, após semanas, de tentativas frustradas, isolada das amigas, desprezada por elas, por ter vindo, de uma classe social inferior, por não se encontrar, por não se destacar, em atividade nenhuma, por não pertencer, a grupo nenhum, Caterine se rende, e cansada, de ser vítima, da maldade das colegas, ela se senta, solitária, e desprezada, embaixo da escada da escola, e começa a chorar, o que é que a gente pode dizer, para Caterine? Que poderíamos falar, para consolar, aquela adolescente, de 13 anos de idade, muito pouco, se nós não soubéssemos nada, acerca do seu futuro, mas vamos imaginar, que por alguma razão, nós conhecêssemos, o que iria acontecer com ela, tivéssemos informações, privilegiadas, das três décadas seguintes, e nós pudéssemos, chegar até ela, e falar com ela, chamando o apelo, o apelido carinhoso, Kate, Kate, não desanime, está bem próximo, o dia em que, todo mundo, vai fazer de tudo, para se tornar, seu amigo, todo mundo, vai querer ser amigo, da grande Kate Middletown, a duquesa de Cambridge, sabe Kate, você vai ser pedida, em casamento, pelo príncipe William, numa viagem romântica, para o Quênia, ele vai oferecer, para você, o anel, que pertenceu, a ninguém menos, do que a sua própria mãe, a amada, princesa Diana, o seu vestido, de noiva, será confeccionado, pelo estilista, da corte real britânica, e ele será, mantido em sigilo, até o momento, da cerimônia, privado, das fotos, dos paparazzi, como um verdadeiro, segredo de estado, até o momento, exato, da celebração, do seu casamento, você ainda vai usar, na sua cerimônia, de casamento, uma tiara, de brilhantes, que terá sido oferecida, pela rainha Elizabeth, e tirada, das joias, da família real britânica, Kate, ninguém está dando bola, para você, seu casamento, querida, vai ser assistida, tchan, 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 dois, e meio, bilhões, de pessoas, você tem ideia, do que é isso? Um em cada, três seres humanos, vivos no planeta, vai querer saber, como foi que você casou, calma, Kate, você vai morar, no palácio, de Buckingham, com o seu príncipe, encantado, e esse dia difícil, aqui, debaixo da escada, vai ter sido, apenas, uma remota, lembrança, de um passado, já superado, será que isso, consola Kate? Talvez, mas, nós, temos um consolo, melhor do que esse, muito melhor do que esse, você ficou olhando, para Kate, pensando, olha, o que vai acontecer, com você, é muito melhor, o que vai acontecer, comigo, é muito melhor, nós somos a igreja, de Cristo, eu não sei, qual é a escada, que está passando, por cima da sua cabeça, eu não sei, qual é a escada, que está passando, por cima da cabeça, da igreja, qual é a luta, que o povo de Deus, está sofrendo, eu não sei, como tem sido, as coisas, em relação ao Covid, se você perdeu, alguém querido, eu sei, que esta igreja, perdeu muitos irmãos, eu não sei, como foi esse tempo, de isolamento, esse tempo de pandemia, eu não sei, como está o seu emprego, eu não sei, como as coisas estão, mas eu sei, de algumas coisas, que nós precisamos lembrar, nós estamos aguardando, uma redenção, infinitamente maior, do que aquela, de Kate Middletown, o nosso noivo, é perfeito, ele não é só um príncipe, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, você achou o vestido dela bonito, você não sabe, o que é estar vestido, da justiça de Cristo, e com vestes brancas, e mais alvas, do que a neve, que nunca vão se sujar, porque esse noivo, é perfeito, e ele te cobre, com a sua pureza, você acha, que o casamento dela, foi visto por bastante gente, espera Jesus chegar, porque todo o olho, vai ver, não é um em cada três, e nem em relação, as pessoas que vivem, no mundo agora, é todo mundo, que já existiu, vai ver o nosso casamento, e a gente não vai morar, num palácio qualquer não, a gente vai morar, na Nova Jerusalém, o consolo, está no encontro do noivo, e o sentido, da história, que nós celebramos, com 86 anos de igreja, é porque a gente está dizendo, o noivo está chegando, assim como a noite, aguarda o sol, eu desejo, tanto ver esse dia chegar, e é por isso, que a gente caminha irmão, e é por isso, que apesar de de vez em quando, a gente se decepcionar, com as coisas do mundo, e até mesmo, com a igreja, a gente tem que seguir, e a gente tem que continuar, porque essa história, pode ser confusa, porque essa história, pode ter episódios, tais como, cativeiro babilônico, como a destruição do templo, e tal, mas quando Deus, pegar todas essas cartas, e colocá-las na ordem correta, e fala assim, olha aqui a história, que eu escrevi, a gente vai olhar para ela, e dizer, louvado seja o Senhor Deus, e a minha oração, é para que a gente, quando estiver pensando, na história da igreja, a gente não pense na história, numa perspectiva, muito isolada não, se você ler só o Salmo 42, você pegou só uma parte da história, não leia só o 42, para você, não se entregar ao desespero, não leia só o 46, para você não se entregar ao triunfalismo, não leia só o 45, para você viver só uma vida de contemplação, mas leia a história toda, e saiba que quando nós estamos falando, da história da igreja, nós estamos vivendo só um pedacinho, o que é 86 anos? Não é nada, diante disso tudo, mas nós estamos vivendo, um pedacinho maravilhoso, da maior de todas as histórias, e é por isso, que essa data é tão especial, porque nós estamos dizendo, olha eu aqui ó, eu sou que nem aquele camarada, que estava no cativeiro, eu estava longe, eu estava perdido, e Deus mandou me buscar, e Ele me mostrou o seu filho, e o seu filho resplandeceu, diante dos meus olhos, e Ele está me levando, para uma cidade perfeita, e lá eu vou ficar feliz para sempre, ai irmãos, que a gente compreenda isso, e que Deus nos abençoe, para que no meio dos atropelos da história, no meio das lutas e das dificuldades, a gente mantenha o foco no noivo, e aguarde o dia da vitória, que seja assim em nome de Jesus, amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto